9 horas, 3 minutos, a gente volta aqui com o TV Mar News, gente, olha, na última quarta-feira foi lançada aqui em Maceió o livro 1 de Ágata, o feitiço do mago Zaron, a primeira obra literária em formato de trilogia que pretende ganhar o gosto do público brasileiro através de uma literatura fantástica com personagens místicos e encantadores do complexo mundo mágico. A obra escrita por Alexandre Lima narra a história de Ágata, uma bela fada de cabelos lilás que se apaixona por um mago que é Zaron, mas que em consequência das regras impostas por Aquarela, local onde se passa a trama, o amor entre eles é totalmente impossível, além da história central, o livro também traz destaques para outras histórias secundárias e a gente vai conversando aqui com ele, Alexandre Lima, o escritor próprio que já está inclusive com a sua obra, criatura e criadora, que seja bem-vinda aqui ao TV Mar News, Alexandre, que ideia fantástica que você traz, né? A gente é acostumado a ver muitos livros assim que falam sobre essa mitologia, mas a gente geralmente vê isso em livros de escritores de outros países, né? Ou inclusive também de outros estados e você traz essa iniciativa aqui para Lagoas. De onde partiu essa ideia de fazer uma trilogia? Então, primeiro eu queria agradecer o espaço, tá? Dar bom dia a todos vocês que estão prestigiando o nosso programa hoje para conhecer um pouquinho dessa história, né? Essa história ela surgiu em 1999, né? Eu tive a ideia de fazer um texto, né? Eu sempre escrevi para o teatro e aí na ideia dessa escrita, eu fiz um texto para o teatro, mas guardei. E aí em 2001 eu comecei a montar o texto novamente, a refazer algumas coisas e em 2006 essa história subiu ao palco, né? Para festivais estudantis na cidade, né? Aí ganhamos alguns prêmios, ele foi feito com crianças de uma periferia, que era da Brejal, né? Onde eu trabalhava, já desenvolvia minhas ações no projeto Brejal. E aí em 2013 eu decidi que essa história viraria um livro, né? Aí saí dividindo, né? Essa trilogia fantástica, né? Nesse mundo mágico fantástico, trazendo aí magos, fadas, elfos, bruxas, feiticeiras para poder compor esse cenário cheio de valores, de amor, de fantasia, magia, né? É um mundo mágico muito próximo do nosso mundo real. Talvez por isso o leitor, ele tenha se identificado tanto com a obra. Que coisa bacana, né, gente? Olha só a capa, como está maravilhosa também. Quem foi que fez a capa? Ayrton Iago, né? Ele é o ilustrador das três capas, na verdade, né? O segundo livro já está pronto também. Gente, eu não acredito. É, ele vai ser lançado no ano que vem e o terceiro eu estou me segurando para não terminar a história ainda, porque pode ser que algumas coisas mudem daqui para lá, sabe? Muito bom. Então, olha só, a gente já tem aí esse primeiro livro, né? Que é o primeiro livro dessa saga Ágata e já tem o segundo também, ou seja, a gente já dá para correr, já encontrou o livro nas bancas? Ainda não. Na verdade, a gente fez um lançamento na quarta-feira, na última quarta-feira, para convidados, amigos, né? Que puderam prestigiar, né? Esse evento e a partir de então, nosso próximo passo é inseri-los nas livrarias, né? E também desenvolver campanhas que possam ainda ajudar aí na divulgação desse trabalho. Então, a gente está dando os primeiros passos, estamos caminhando, né? A Ágata vai voar muito longe, eu tenho certeza disso, porque a história, ela trabalha valores, né? Eu falo sobre o amor, né? Em suas mais variadas formas. Então, o amor entre famílias, o amor entre amigos, amor platônico, né? Então, existem várias formas de amor e foi exatamente essa palavra, né? Amor, que me fez desenvolver esse texto cheio de fantasia. Alexandre, eu quero pedir que você fique aqui comigo, mas a gente vai entrando agora ao vivo, o programa ao vivo tem dessas coisas, né? A gente vai entrando ao vivo agora com o Viderlã Araújo, diretamente do mercado da produção, que traz informações a respeito de um assassinato que aconteceu nessa manhã. Viderlã. É isso mesmo, Paulane Santos. As informações que nós recebemos é que o homicídio ocorreu por volta das 5 da manhã e 28 minutos, nesse trecho que é conhecido aqui próximo ao mercado da produção como a passarela do coco, né? O empresário José Antônio Ventura, de 57 anos, foi vítima de uma ação inesperada e acabou em seis disparos, sendo aí vítima dessa ação e veio a óbito. Por aqui, a delegada Rosimeira Vieira, da Delegacia de Homicídios. Delegada, por favor, muito obrigado, inclusive, por atender a nossa equipe. Quais são os procedimentos nesse momento, né? Os procedimentos iniciais que a Polícia Civil vai adotar. Bom dia. Nesse primeiro momento, nós vamos coletar as informações preliminares no local do crime. Imagens, possíveis testemunhas, possíveis rotas de fuga, possíveis linhas de investigação e, a partir disso, encaminhar esse material para o delegado competente para dar andamento às investigações. A polícia já tem algum tipo de linha de investigação, delegado, e que vai correr em sigilo, por exemplo? Existem algumas linhas, sim, mas não é conveniente divulgá-las nesse momento. Até que ponto os circuitos, as câmeras de monitoramento interno podem também ajudar a elucilação desse crime? A polícia já está de posse dessas imagens e elas serão cruciais para a identificação desses indivíduos. Delegada, muito obrigado, então, pelas suas informações. É importante dizer que o trabalho que a Polícia Civil tem desenvolvido, desde a hora que aconteceu o homicídio, a delegada conversou com a gente. Claro que ela tem pouquíssimos elementos até aqui, mas a polícia já tem alguma parte de situações que são consideradas importantes. Chico, mostra aqui para mim, rapidinho. Ali, Chico, não sei se você consegue chegar, tá? Ali em cima. Aquela câmera ali registrou tudo, todo o motivo da ação e a polícia já tem posse dessas imagens, está de posse dessas imagens durante a ação que ocorreu por volta das 5 da manhã e 28 minutos. Apesar do fato, até o momento, ter ocorrido durante todo esse período, ainda se há pouca informação a respeito da motivação, do que teria motivado esse crime aqui no mercado da produção. Peritos do Instituto de Criminalística e funcionários do Instituto Médico Legal, neste exato momento, realizando todo o trabalho de perícia. A informação que nós recebemos é que o empresário foi vítima de seis disparos, todos eles, a maioria, na região da cabeça. Nenhum pertence foi levado na oportunidade, o que mostra que não foi um roubo, né? Seguido de morte. Essa, pelo menos, é uma ideia inicial. E a informação dentro da descrição do crime é que o empresário fazia exatamente o procedimento diário, né? Chegou com um caminhão, conhecido como Zé do Coco, para poder colocar, por exemplo, a remessa diária em seus estabelecimentos. Ele é dono, por exemplo, proprietário de todas essas lojas, essas barraquinhas de coco aqui, com preço muito barato, inclusive, por sinal, tem coco de R$ 1,00, por exemplo, que é comercializado por aqui, né? Então, ou seja, é um valor praticado abaixo daquilo que o mercado muitas vezes coloca. E dentro dos procedimentos, né? Dentro dos procedimentos que a polícia está adotando, está num processo de investigação com os peritos do Instituto de Criminalística. A família está toda ali do outro lado. É claro que é um momento de muita dor, ninguém quer contato com a imprensa. E é normal que, nesse momento de dor, nós temos a obrigação de respeitar nessa situação que nós estamos mostrando ao vivo na programação da TV Mar Canal 525, deste homicídio, nas primeiras horas desta sexta-feira, quando falávamos exatamente de situações de um potencial de vendas, mas que acaba realmente vitimando um empresário. Lembrando que o empresário Zé do Coco, conhecido como Zé do Coco, ele não tem somente como base o fornecimento de coco aqui na região do mercado da produção, e sim até considerados também pontos estratégicos na área nobre, como Jatiuca, Avenida Melha Rosa. Ele é proprietário exatamente dessa rede, que proporciona esse serviço com o coco verde. Então, por isso é chamado de Zé do Coco. José Antônio Ventura, 57 anos, que foi vítima de pelo menos seis disparos nas primeiras horas desta sexta-feira. Importante o posicionamento das câmeras. As câmeras registraram tudo. As informações que nós recebemos é que dois meliantes, em cima de uma moto, passaram por pelo menos três vezes ao local, e no momento em que ele se dirigia ao descer do caminhão para poder abastecer uma dessas lojas com seus cocos, uma atividade que ele fazia diariamente, acabou sendo surpreendido pela ação dos criminosos e veio a óbito instantaneamente no local, com seis disparos, a maioria deles na região da cabeça. São essas as informações que nós temos de momento. Aguardar agora a apuração no momento em que o carro do Instituto Médico Legal encosta aqui próximo da nossa equipe para poder fazer a remoção do corpo após o trabalho da perícia, que nesse momento aqui já está em processo final, na conclusão de todos os levantamentos desse homicídio nas primeiras horas desta sexta-feira aqui na região do mercado da produção. Eu estou ao lado do Chico Nogueira por Lando de Santos, pelas ruas da capital alagoana, e durante a programação da TV Mar Canal 525, nos próximos programas nós vamos trazer mais detalhes, mais informações para você que nos acompanha pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, e você segue aí ao vivo na sequência do TV Mar News. Paulani? Muito obrigada, Vidalão, pelas suas informações. Aqui a gente trazendo informações em primeira mão a respeito desse assassinato. O Zé do Coco, empresário de vendas nesse ramo de coco aqui na nossa capital, no nosso mercado, muito conhecido, inclusive. A gente está aqui com o Alexandre Lima, escritor, conversando sobre o lançamento, então, desse livro, e a gente segue com a nossa entrevista. Alexandre, que me contava, gente, olha só, para que vocês possam entender, esse livro, ele vem sendo construído, costurado desde 1999. Se transformou em peça teatral, e agora, graças à lei, Aldir Blanc e Alexandre engatou a primeira, segunda, terceira, quarta, e já está aí, então, caminhando com essa obra, já graças à pandemia. E olha só, Alexandre me disse, a quem me confidenciou, que o segundo livro, que é uma trilogia, como a gente vinha dizendo, o segundo livro, né, Alexandre, ele foi todo escrito durante a pandemia. Isso mesmo. Conta para a gente como foi isso. Eu estava, na verdade, eu estava precisando parar, para ter um tempo, na verdade, para pensar sobre o segundo livro, né, já que já estava definida o processo da trilogia, né, e aí, durante o mês de maio, né, entre maio e abril, como eu sou professor, também atuo como professor em História da Arte, aí as escolas deram uma parada, e essa parada foi importante para que eu pudesse pensar na história, até porque a correria do nosso dia a dia, às vezes, não permite que a gente desenvolva trabalhos, assim, né, precisa realmente ter dedicação, né, ter o tempo para poder refletir. E aí, durante a pandemia, nesses, em um mês, eu consegui desenvolver quase 600 páginas da segunda história, né, e aí se chama Ágata e a Ascensão do Império do Mal, né, um livro que aborda muitas temáticas também, como diz um amigo meu, um dos meus primeiros leitores também, chamado João Vitor Regis, é só ladeira abaixo, né, porque você acaba revelando coisas, assim, muito interessantes, e as pessoas vão se identificando cada vez mais com esses personagens, né, coisas que vocês talvez nem esperem acabam acontecendo. Então, esse plot twist do cinema acontece dentro do livro também. Que bacana. E aí tem o terceiro livro também, qual é o terceiro? O terceiro é Ágata e a Guerra pela Existência. Aí, como eu estava muito no mundo mágico, nessa época, eu decidi dar uma pausa, aí fiz seis capítulos do primeiro, do terceiro livro, e dei uma paradinha para poder definir algumas questões, até porque eu estava me emocionando muito. Porque cada personagem tem que ter a sua finalização, né, a história precisa concluir, eu preciso fechar os ciclos dos personagens. E a partir daí, isso estava me emocionando, se não, vou dar uma parada e fui escrever outra coisa. Pois é, gente, olha que bacana, né, E além de Ágata, né, esse primeiro livro, Ágata e o Feiticeiro de Zaron, o Feiticeiro... O Feitiço do Mago Zaron. O Feitiço do Mago Zaron, que aqui não estava dando para ler direito. O Feitiço do Mago Zaron, é, como bem disse, Alexandre, ele tem vários outros personagens, né, que ganham também tamanha relevância. Verdade, porque geralmente as histórias, elas estão muito centradas no personagem protagonista, né, só que os meus, os meus outros personagens, os quadrojuvantes, né, eles também ganham destaque. A Ágata narra a história de sete seres mágicos, né, então, são quatro fadas e três elfos. São eles, Ágata, Safira, que é a melhor amiga da Ágata, Topázio e Lazuli. E os elfos é o Onix, o Citrino e o Jasper. E cada um deles tem os seus próprios dilemas, né, eles começam pequenos, né, na história, vão crescendo, né, e eu vou narrando exatamente a construção dessa amizade, né, algumas relações que se inflamam, problemas de relacionamentos, amores, né, que acabam se apaixonando, né, e quando termina o primeiro livro, eles já estão na fase da adolescência, passando para a maturidade. No terceiro livro, eles já estão adultos. Que bacana, gente. Alexandre, você mencionou aí uma questão muito importante, né, ontem eu pude receber uma outra escritora também aqui no nosso, no nosso estúdio, que lançou um livro de poesia, Segunda Pé, e na realidade o lançamento acontece hoje, e ela me falou a mesma coisa, você tinha muitas atividades e durante a pandemia acabou produzindo todo o livro, copilando as poesias que ela já tinha para fazer o livro. Então, a gente demonstra, né, com o teu exemplo, com o exemplo da Isis, que nós mostramos ontem aqui também, o quanto que é necessário, gente, o artista ter o tempo, né, não tem como, não tem, pela necessidade mesmo de ter uma renda, é muito difícil viver de arte aqui no nosso país, né? Verdade, verdade, é o momento da inspiração, né, e a inspiração, ela não tem hora. Exatamente. Em um terceiro livro, por exemplo, no segundo, desculpa, no segundo livro, eu estava pensando na história em sala de aula, aplicando prova, e a história vinha na cabeça, chegou aquele momento, pega a folhinha, anota o que é que você precisa definir sobre algumas questões, então a inspiração, realmente, ela acontece. E durante a pandemia, de certa forma, acho que todos nós podemos ter esse momento com a gente mesmo, né, então a gente teve esse espaço para poder pensar sobre nós, sobre nós mesmos, para poder refletir, pensar sobre a nossa vida, então talvez ele tenha surgido como uma alavanca aí para que as produções artísticas, culturais pudessem acontecer, né? É aquela história, o artista, ele precisa do ócio, o ócio produtivo, não é isso? Verdade. Alexandre, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, a gente segue aí, pode, vamos levantar aqui para mostrar, olha só, livro, a Agatha, esse é o primeiro, gente, da trilogia Agatha, esse Agatha e o Feitiço do Mago Zaron aqui para vocês, mais dois serão lançados, o quanto que é importante a gente dar valor ao que é produzido, a cultura que é produzida aqui na nossa terra, ou seja, se você aí gosta de trilogia, gosta de livros místicos, tem um aqui do nosso estado aqui, escrito por um, um escritor alagoano, uma ceiaense, muito obrigada, só orgulho. obrigado a você pelo espaço, muito obrigado mesmo. Ótimo, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? E olha só, gente, vamos trazer agora uma análise de Arnaldo Ferreira aqui para a gente, vamos conferindo? A morte de uma adolescente de 15 anos ao descer e cair de um transporte escolar e ser atropelada no município de Joaquim Gomes expõe a triste realidade do ensino público de Alagoas. não é preciso muito esforço para a gente identificar a resposta sobre qual o treinamento, qual a reciclagem para os nossos professores, 10 mil professores da rede estadual e os milhares das redes municipais para manter o ensino público atrativo nos novos tempos aonde o ensino híbrido com ferramentas virtuais estão na ordem do dia. Qual o treinamento, a reciclagem para as pessoas responsáveis pela segurança de nossas crianças, do nosso futuro, aí eu estou falando de merendeiras, de auxiliares de serviços gerais, dos vigilantes, dos transportadores. o que a gente está assistindo é uma forma melancólica na reta final da gestão Renan Filho oferecendo dinheiro para tentar atrair os meninos e reduzir os maiores índices nacionais de evasão escolar e analfabetismo. Essa é a realidade. Infelizmente, né gente? E olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho que a gente ainda traz mais informações para vocês.